A excelentíssima presidente da mesa, os demais colegas mirins, a todos aqui presentes, em especial o ex-vereador Mirim Arão e o coordenador de Juventude e Governo do Estado de Santa Catarina, Guilherme. Aos telespectadores da TVL e aos internautas que nos acompanham pela internet, a todos uma boa tarde. Hoje, vim falar do Dia das Mães. Mãe é aquela que cria, que nos dá amor e carinho, que nos dá força quando caímos e nos ajuda a levantar, que nos ajuda nos momentos que estamos a chorar. Mãe, você é linda demais, mais que pérolas ou esmeraldas, diamantes ou cristais. Mãe, nos dá amor que nos dá razão. Sei que vou estar sempre dentro de seu coração. Por isso, respeite, ajude, cuide, dê forças e, principalmente, ame sua mãe, porque mãe só existe uma, não é, Ricardo? Obrigado pela atenção. Obrigado.